Eu vou estar pintando a Barbie aqui junto com vocês, no caso eu já pintei, eu tô meio que reagindo aqui junto com vocês, sem ver as cores. Eu decidi gravar de cima, é porque a hora aí às vezes eu gravo a tela, às vezes eu gravo de cima, e aqui eu achei que seria mais leal se eu gravasse de cima. Porque aí vocês veriam que de fato eu pintei a Barbie sem ver as cores. Eu desativei as cores do meu iPad, e aí o que eu fiz foi fazer uma seleção de cores aleatórias, e eu comecei a pintar. Eu não tinha consciência se ia ficar bom ou não, então tinha muita chance disso não dar certo, principalmente porque à medida que eu fui fazendo, eu fui me esquecendo totalmente de lados que eu tinha pegado cores. Eu acho que mesmo sem pegar cores, você olhando e lembrando as cores que você usou, você consegue usar uma vez, sabe assim, todas as cores que você colocou ali como opção. Mas eu não fiz isso, eu me esqueci, então fui totalmente aleatório, fui realmente pintando a Barbie com cores, sem ver as cores, de uma forma totalmente aleatória, porque eu perdi totalmente a noção. Aqui a única coisa que eu estava mantendo é que eu estava tentando fazer as cores de base mais claras que as cores de sombra, para ser mais escuro, porque eu acho que mesmo sendo de cores diferentes, fica harmônico, ou fica minimamente tolerável, sabe? E aí eu fui pintar. Eu achei interessante esse desenho da Barbie versão sereia, nós temos aí o filme da Barbie chegando, nós temos o filme da Ariel chegando, então tá ótimo. E gente, que falaram em um filme da Ariel, vocês viram a polêmica? O pessoal não gostou dos animais, eles já divulgaram, né, quem vai ser os... tem o peixe, né, que é o melhor amigo da Ariel, e também tem o caranguejo, e eles literalmente colocaram o peixe e o caranguejo da mesma espécie, enfim. Só que o pessoal não gostou. Pelo que eu vi, assim, de notícias, de fofoca, né, a reação do público foi mais ou menos igual quando o Rei Leão lançou, e as pessoas viram que na verdade eram animais de fato. No Rei Leão até entendo, confesso, porque boa parte do filme seria, né, protagonizado pelos animais, e aí eu entendi muito a questão da polêmica. No Ariel, eu não concordo tanto, eu acho que o foco não vai ser tanto os animais assim, então, claro que vai ter uma variação muito grande, mas eu acho que não vai ser aquela questão do centro principal, então eu acho que talvez pode ser legal. É igual, é, porque o problema é que todo live action tem um problema, uma questão. Eu lembro que na época do Aladdin, a grande questão foi um vídeo ou uma foto que o Will Smith tinha divulgado, alguma coisa assim, dele azul, e todo mundo começou a fazer piada, virou meme, e as pessoas não gostou. Eu amo o filme do Aladdin, eu acho que foi uma produção excelente, ele tá ali nos top dos live action que eu mais gostei. Eu, pra mim, o live action do Aladdin foi até melhor do que o live action da Mulan, porque eu não consegui superar o fato do Mushu não estar no live action da Mulan, e eu também não consegui superar o fato deles ter colocado a Mulan como uma pessoa que já tinha habilidades antes de ter ido lá ser recrutada, né, ir no lugar do pai dela. Então, meio que tirou toda aquela parte de superação e toda aquela parte da Mulan ser uma pessoa que não sabe nem mal segurar uma espada e terminar sendo a mais habilidosa, mais rápida, mais resistente, ali do zero, por pura foco e força de vontade, sabe? Então, é isso. Então, entre o live action do Aladdin e Mulan, eu prefiro o live action do Aladdin, que o pessoal falou muito que ele não ia dar bom, então eu prefiro assistir antes de cancelar, sabe? Então, eu vou assistir o Dariel e aí eu falo pra vocês. Mas toda essa questão, esse contexto aqui que eu tô falando pra vocês, é justamente porque foi por essa razão que eu escolhi pintar, né, a Barbie versão sereia aqui sem ver as cores. Nessa parte aqui eu já tinha usado a parte do cabelo, eu estava muito ansiosa pra ver o resultado, eu usei o balde de tinta o máximo que eu posso, esse tipo de vídeo ele mexe com a minha ansiedade, porque aqui eu estava em estado, assim, de nervosismo querendo terminar logo pra ver o resultado final. Então, eu fui colocando sombras, que eu acho importante, eu não coloquei tantas sombras, assim, na cauda dela e nem na parte da top, que aí eu também não ia aguentar. Isso aqui demorou em média 20 a 30 minutos e, assim, eu já estava no auge, no ápice de aguentar, esperar ver o resultado final. Então, eu fui o máximo que eu consegui. Aqui, no caso da pele dela, se vocês repararem, eu não sei se passou muito rápido, mas eu fui ali rapidinho na parte de cor e deixei um pouquinho mais claro do que o restante, porque eu queria usar o tom mais claro pra fazer a sombra. Então, eu não sabia que cor que se tratava, mas eu peguei um tom um pouco mais claro, porque eu achei que ia dar um tom mais harmônico. Não sei se isso é considerado trapaça, mas eu acho que não, porque eu não trapacei, gente. Eu trapaceei, eu só coloquei um tom mais claro, porque ia ficar tudo muito concorrido. Se bem que o do Pinóquio ficou bem legal, eu acho que eu pintei o Pinóquio de rosa choque, sem ver, quando eu pintei o Pinóquio sem ver as cores, e eu fiz o contorno dele verde, se não me engano, e ficou mega legal. E, se eu não me engano, o rosa choque tava até mais escuro, forte, do que o azul, enfim. E ficou uma combinação legal. Então, talvez essa regrinha aí que eu quis seguir mais atrapalhou do que tudo. Mas, se vocês curtiram esse tipo de vídeo, eu posso trazer outras versões. Eu tô querendo fazer da pitch, sabe? Eu não paro de tirar aquela música da pitch da cabeça, porque virou trend lá na rede vizinha, né? Então, todo mundo usando essa música, e aí, nossa, ficou muito na cabeça. E aí, eu pretendo fazer aqui da pitch. Se vocês gostarem, eu posso fazer junto com vocês. E aí, eu fiz o cabelo, né? Coloquei toda a sombra. Aqui, eu coloquei uma camada acima, e vim fazendo o contorno aqui da coroa, que ela tá usando, um detalhe, né? Na cabeça. Fui pintando aqui do jeito que eu conseguia distinguir, porque eu confesso que chegou uma parte aqui que eu já não tava conseguindo distinguir o que era cabelo, o que era, no caso, esse negócio na cabeça dela. Esse acessório. Aí, aqui, eu tava tentando me achar nas camadas. É sempre importante se achar nas camadas, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui colocando sombras. As sombras não estavam muito certinhas, mas eu sabia, eu tinha consciência que eu ia esfumar no final. Então, eu só me joguei, sabe? Não usei como um critério muito grande essa questão, não. Eu vim esfumar, tá tudo certo. Aqui, eu tava usando uns outros tons pra fazer detalhes. Eu tinha me esquecido totalmente do top. Se bem que eu acho que se o top tivesse ficado todo branco, sem ser pintado, não ia ficar parecendo que eu não pintei. Ia ficar mais parecendo que é um top branco, sabe? Mas, no final das contas, eu acabei pintando, sim. Aí, eu vim colocando alguns detalhes do colar que tinha ficado pra trás. Tem uma parte de detalhe de concha aqui que eu preenchi. Também preenchi a parte do colar como um todo e fiz, aproveitei essa cor que eu fiz do colar e coloquei aqui esse detalhe que tinha aqui na cauda dela como se fosse uma flor, sabe? Aí, eu vim reforçando as cores da sobrancelha. Voltei o tom aqui, extremamente ansiosa. Eu queria saber como que ficou. E, pra minha surpresa, ela ficou verde. Eu tentei, de todas as formas possíveis, não repetir as cores e foi exatamente o que eu não queria fazer. Eu fiz. Então, comenta aqui de 0 a 10 que nota vocês dão pra essa Barbie versão chueque. Porque foi basicamente isso que aconteceu com ela. E até o próximo vídeo.